O fundamento epistemológico do princípio da incerteza em Heisenberg É escrito por Edjardias de Vasconcelos Heisenberg Formula o princípio da incerteza, cujo fundamento epistemológico Resulta de um enunciado da mecânica quântica O princípio definido por Heisenberg Estabelece limite de precisão entre os pares quânticos Na física de ondulação Tais como variáveis complementares Posição e movimento linear Explica Heisenberg Em referência ao nível quântico de qualquer materialidade ondulatória A respeito da certeza indutiva Na posição e velocidade De uma partícula de ondulação A velocidade De um átomo elétrico Condutor de energia Maior será a incerteza Portanto, o princípio da incerteza Um dos fundamentos da física quântica do século XX Sendo que a mecânica quântica distancia da física clássica Pela Seguinte razão Epistemológica A mecânica clássica Desconhece As condições Anteriores Não compreende A precisão Inicial Do movimento Não Entendendo As condições Iniciais Da movimentação Quântica Muito menos Entenderá O tamanho do átomo Sua velocidade E força Com efeito Desse modo Não consegue Precisar O movimento A posição Dos corpos Sobretudo Sobretudo A simultaneidade Da força Criando O princípio Da incerteza Perdendo A validade Objetiva Da física Indutiva Favorecendo Na concepção Da teoria Do conhecimento Aproximado Em Bachelard Destruindo A ideia De exatidão No método Indutivo Sendo assim A indeterminação No conhecimento A probabilidade Aplicada No campo experimental A indução Empírica Relativa Tal Epistemologização Constitui-se No fundamento Necessário Para o desenvolvimento Da ciência Do século XX É escrito Por Edgard Dias Divas Gonçalos Ko 1 3 2 2 3 3 6 10 15 15